No vídeo de hoje eu vou experimentar as novidades do mercado Sim gente, eu já gravei um vídeo desse faz um tempinho, vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês E agora eu vou fazer de novo, porque faz tempo que eu não vou no mercado com meus pais Eu tenho certeza que vai ter muita novidade que eu vou experimentar hoje Mas então antes de começar o vídeo eu vou deixando o seu like, se inscrevam no canal aqui embaixo também Então agora, bora pro vídeo! Mas então já vou pro mercado agora e ligar vocês pra escolher as novidades comigo Cheguei aqui no mercado e eu tô numa parte que é só de importados E aí gente, olha só que legal, esse daqui que eu nunca tinha visto porque ele é de Natal Natal já passou né, mas vem vários bombons recheados ó, de chocolate ao leite com creme de cacau E recheio cremoso de leite, então eu tenho certeza que vai ser uma delícia isso aqui E como eu nunca vi né, é uma novidade, não tanto assim né, porque o Natal já passou Mas mesmo assim né gente, isso aqui ó, alto em açúcar, alto em gordura Esse aqui a gente não precisa ver né Isso aqui eu vou levar também, assim, não é que eu nunca provei porque eu já provei na casa da Luisa esses dias Então pra mim é uma super novidade porque eu nunca tinha visto no mercado, então vou levar também Gente, olha só que legal, cookies de limão, de chocolate normal, acho que todo mundo já viu né Mas de limão eu nunca tinha visto, então eu vou levar um também Tô aqui com o meu carrinho, vou procurar mais algumas novidades que eu gosto né, porque eu já vi bastante por aqui Mas não que eu gostasse, e aí em casa depois eu mostro o que eu comprei pra vocês Cheguei em casa e assim, confesso que eu comprei mais do que eu estava planejando Mas não tem problema gente, eu vi cada coisa lá no mercado que eu fiquei doida Então eu tô desesperada aqui já pra experimentar todas essas comidas Então eu já vou começar Por isso aqui gente, é tortilha de maçã com canela Gente, eu achei isso aqui tão legal porque eu amo tipo bolo de maçã e canela E ver essa bolacha aqui eu amei, e aí agora eu vou experimentar Olha gente que linda, parece uma torta mesmo E tem geleia de fruta Vamos experimentar, ai meu Deus Uau Nossa, é muito bom Pega lá mamãe Gente, é muito bom Amei Nota 10 Vocês já provaram essa bolacha? Gente, vão colocar aqui nos comentários quais dessas comidas que eu vou mostrar pra vocês Que vocês já provaram E se vocês gostaram ou não Ou alguma comida que vocês viram diferente Porque ai quem sabe nesse eu encontrar no mercado Ai eu consigo comprar também pra provar Mas eu amei essa bolachinha aqui ó gente, recomendação pra vocês Ai gente, o que que é de São Paulo? É bolacha, eu sei que muitos lugares do Brasil falam biscoitos né Mas aqui em São Paulo é bolacha e eu defendo a minha bolachinha Eu já vou pra próxima bolacha Essa daqui gente, ela é de cheesecake com geleia de frutas vermelhas Gente, o quão bom isso aqui deve ser Não tá escrito, eu acho que isso aqui deve ser muito gostoso E aí eu já vou provar ela também Desde quando a gente comprou as coisas eu já tava assim ó Correndo aqui pra vir pra casa pra eu poder gravar essa parte comendo Olha, ela é igualzinha a outra Vamos ver Nossa, é bom Nossa, muito bom Não gente, essa aqui é melhor que a outra Então eu vou dar 9 pra essa e 10 pra essa Porque essa aqui eu gostei mais hein Nossa, mas é muito boa Ai eu tô doida pra experimentar tudo O próximo é esse daqui que eu falei pra vocês Que não é muito bem uma novidade né Mas eu amei tanto isso daqui É tipo uns canudinhos assim folhados, doce E é uma delícia Eu comei lá na casa da Ludinco Esses dias, que aí eu me apaixonei Gente, esse aqui Olha, ele é muito gostosinho Pra ele eu acho que Ah gente, eu quero dar 10 pra tudo Agora, eu vou dar 10 também Aproveitando a mesma marca do outro biscoitinho ó Eu vou provar esse aqui Que são os bombons de chocolate ao leite Recheados com creme de cacau e recheio cremoso de leite Isso aqui deve ser muito bom Nossa, vamos abrir Isso aí deve ser só da época de Natal né Ju? É, eu acho que deve ser uma edição limitada gente Porque a decoração dele é toda de Natal ó A caixa Então Ai que bonitinho Bem embrulhadinho assim Nossa, tá todo derretido Também o calor que tá aqui né Nossa, é muito bom Parece um derovo Sabe o recheio assim Nossa gente Esse aqui é melhor Nota 11 Nossa, esse é bom hein Nossa gente, é muito bom Agora comer todos O próximo é um salgado né Depois de tanto doce que eu comi E esse aqui gente É um chips de batata doce Eu nunca tinha visto Nunca experimentei E não sei muito bem se eu vou gostar não gente Porque batata doce Bom, vamos ver né Eu vou abrir Olha, vem bastante até Não é igual aquelas batatinhas que tipo Só vem ar, sabe Achei que veio razoável Vamos ver Hum, eu ia falar que gosto de manjericão É porque é de azeite com manjericão Gente, é bom tá Nossa, é bom Ele é bem temperadinho, sabe E não tem tipo muito gosto de industrializado Parece que ele é mais caseiro Nossa Nossa 10 também Gente, que bom que tá tudo gostoso aqui Adorei Gente, eu tô dividindo tudo com a produção Gostoso, não é? Nossa, que delícia O próximo são essas tortinhas aqui De maracujá Eu sempre comi a de limão E a de chocolate Mas eu nunca tinha visto de maracujá E eu acho que é novidade gente Porque eu gosto muito das outras E a de maracujá eu acho que vai ser muito gostosa também Olha gente Eu adorava comer toda a bordinha E eu deixava o recheio por último Mas dessa vez eu vou morder normal Não tinha como ser ruim Não tinha alguma coisa de maracujá ser ruim Gente, eu amo maracujá Não a fruta pura assim Porque eu acho muito azedo Mas tudo suco, mousse, bolacha Gente, tudo que é de maracujá eu adoro Então isso aqui também tá super aprovado Acho que depois eu vou ter que fazer uma dieta Gente, eu só comprei com a da doce Eu vou dar a nota 9 9,5 Vai gente Eu vou dar 10 Próximo Wafer de tortuguita Gente, wafer eu acho que é tipo o gosto Eu acho que eu já vou até saber qual que é Mas eu amei o formato Gente, e tortuguita eu nunca tinha visto Tipo, a bolacha da tortuguita já Mas a wafer, gente, eu nunca vi Gente, olha que legal Vem no formatinho Calma que eu preciso tirar É um quebra-cabeça? Olha que legal É um quebra-cabeça de tortuguita Gente, eu amei Vou comer É muito bom, gente Como vocês comem a tortuguita? Gente, vocês começam por onde? Eu vou confessar pra vocês Que eu começo logo pela cabeça Pra ela não sentir dor Aí depois eu vou pras patinhas e o rabinho Aí depois eu como o corpo Gente, eu achei que vem pouco Porque vem só dois Desse quebra-cabeça Nossa, eu achei que podia vir mais Tipo, pelo menos uns quatro, sabe? Mas mesmo assim, está aprovado Eu achei muito gostoso Ah, esse eu vou dar nota 8 Porque, tipo, é legal o formato Mas o gosto eu já conheço Penúltima comida E esse daqui é um cookies de limão Ele também é importado E assim, cookies de chocolate Avelã Até o Red Velvet Eu já conhecia Mas o de limão Eu nunca provei E aí eu achei muito legal Resolvi comprar também E, gente, essas coisas importadas Tem muitas lá no mercado Então eu fiquei meio Meu Deus, qual que é o escolho? E aí eu adorei esse Então vamos provar Olha, tem bastante até Tô aqui, gente Tem muito cheiro de limão É, né? Vai ter cheiro de chocolate? Não, né? Que burrinha, né? Vamos provar É o mesmo gosto do limão Da tortinha de limão É o mesmo limão que eles usam O mesmo gostinho, sabe? E é muito bom Esse aqui eu vou dar nota 9,5 Também Eu já dei 9,5? Nem lembro, gente Nem lembro a foto que eu já dei Porque tá tudo 10, 9 Mas esse aqui eu gostei bastante O último que eu comprei Foi esse sorvete de sneakers Gente, eu nunca tinha visto Tinha também de M&M's Mas eu gosto mais de sneakers Então eu comprei esse Eu amo chocolate sneakers Então eu acho, gente Que esse sorvete vai ser muito bom Ai, não consigo abrir Eu achei tão legal esse sorvete Vocês já comeram, gente? Sorvete do sneakers ou do M&M's? Gente, deixa aqui nos comentários Porque eu nunca tinha visto E eu achei muito legal Então vamos lá experimentar Tá meio mole Porque aqui tá muito calor Nossa, tá totalmente mole Eita A gente chegou quase agora do mercado O calor que tá É, e ainda tá chovendo Ixi, tá molinho, molinho Nossa Gente, é muito gostoso Tem tipo um gostinho assim De amendoim, sabe? Tipo, da pasta assim E aí uns pedacinhos de chocolate Nossa, eu adorei Ai, não posso colocar a colher aqui de novo Pega outra colher Tem pedacinho de amendoim também Gente, olha como ele é Tá meio mole, mas ó Tem pedacinho de chocolate Tem pedacinhos de amendoim também E eu achei muito gostoso Tô toda babada aqui Mas eu adorei Esse aqui eu vou dar nota 10 também Mas foram essas as comidas Que eu provei aqui nesse vídeo Essas novidades, né, gente? Que eu nunca tinha provado Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse tipo Coloquem aqui nos comentários E deixe bastante like aqui no vídeo também Eu já fiz um vídeo de provando doces antigos Eu vou deixar aqui em cima nos cards Se vocês quiserem Eu posso fazer um de provando bebidas Assim, diferente, sabe? Que eu ia encontrar um lugar que eu acho que tem muito É na liberdade Mas, gente, sem refrigerante Ou coisas com gás Porque eu não bebo nada que tenha gás Mas então vai ser um pouco difícil de procurar E eu acho que eu vou achar bastante bebida diferente Pra eu poder provar Mas se vocês quiserem Deixem aqui nos comentários Que aí eu faço pra vocês Olha, se eu tivesse que escolher Apenas um Desses aqui que eu provei agora Vocês vão se surpreender Porque eu acho que eu ia escolher Gente, os chips de batata doce Me surpreendeu muito Porque eu pensei que eu não fosse gostar Mas eu adorei Tipo o temperinho assim, sabe? Ficou salgadinho Ficou muito gostoso Eu adorei Mas então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir bastante o vídeo aqui Se inscrevam no canal aqui embaixo também Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Agora eu vou terminar de comer esses chips aqui Tchau Tchau